Fala galera do Espírito Esportivo, estamos aqui hoje numa praça em Lauro de Freitas para falar de um esporte super carlestênico, olha essa palavra super difícil mas que a gente vai descobrir já já o que é que é e a gente vai falar hoje de Mahamudra! Então a gente está aqui com o Rodrigo Aprilli para falar um pouquinho de Mahamudra aqui em Lauro de Freitas Vamos lá Rodrigo, seja bem vindo, esse é o Espírito Esportivo Vamos conversar aqui para conhecer um pouquinho do Mahamudra A primeira coisa, o que é Mahamudra? Que nome é esse? Por que esse nome é tão imponente e difícil de falar? Então, Mahamudra, o nome Maha é grande e Mudra é gesto ou selo Então Mahamudra é o grande selo, o grande gesto É o nome em sânscrito, certo? Que se originou em sânscrito Que o César, o fundador, nomeou a modalidade com esse nome E aí a gente vem desenvolvendo essa prática aí ao longo do tempo E eu falei que a gente está na praça desenvolvendo ela, mas ela geralmente é assim ao ar livre Ela está sempre na praça, sempre na praia, alguma coisa, mas não tem um estúdio de Mahamudra não, né? Me corrija Tá, então, o estúdio é bem novo, tem em Salvador A gente aqui ainda não tem, mas a gente promove as atividades na praça Como você disse, ao longe na praia, parques, em hotéis Sempre com essa vertente do ar livre que é a nossa essência Essência, então explica pra mim assim Qual a grande diferença de Mahamudra para as outras atividades, na verdade, né? Por que ela é assim tão imponente e tão viciante de alguma forma? É o corpo, mente e espírito, né? Boa E corpo, o físico, a mente, a parte mental de pensar fora da caixa De se redescobrir, de se descobrir, de estender os limites E o espiritual, sem regras Sem dogmas Espiritualidade no geral Indefinida quanto a religião Mas como que vocês trabalham isso aqui, assim, ao ar livre? Vocês fazem algum tipo de meditação? Tem alguma coisa antes? A gente tem o início, meio, fim Criado pela Mahamudra Que começa com o respiratório Depois disso, a gente tem mobilidades Que entram as cenas de yoga Como mobilidade Sim, sim O aquecimento específico do treino do dia E o treino propriamente dito Ao final do treino, a gente faz o aquietamento O aquietamento? Aquietamento É um relaxamento induzido A gente coloca os alunos deitados Coloca um som tranquilo E vai induzindo a volta à calma Que a gente trabalha Perfeito Atividade perfeita pra se praticar Em grandes cidades, na verdade Você sai da caixa E faz uma atividade como essa Que realmente te equilibre Que te deixe mais centrado de si Tira um pouquinho do trabalho Dos deveres de casa E torna uma presença Você presta atenção um pouquinho mais Em você naquele momento Sensacional Acho que já comecei a entender Onde é que está o espírito desse esporte Mas me conta mais Algumas particularidades Por exemplo Vocês estão aonde? Geralmente encontram vocês como? Como é que funciona? Opa, eu quero começar a praticar Mahamudra Então, a Mahamudra na Bahia Tem em Salvador E aqui em Lauro de Freitas Em Salvador, no Caminho das Árvores Tem o Instagram MahamudraBrasil.ssa Aqui em Lauro de Freitas Nós somos MahamudraBrasil.Vilas Ficamos na Praça das Orquídeas Aqui É fácil identificar Pode entrar em contato através de direct Instagram Meio que está lá no estádio, né? Show Certo? Pode agendar aula, experimentar E vir praticar aqui com a gente Já pra agendar Porque existe uma mensalidade, né? Sim, sim Não, beleza Então nos directs o pessoal vai ficar sabendo mais A gente daqui a pouco vai fazer umas atividades aqui Pra gente entender um pouquinho Mas um pouco mais das curiosidades que a gente vê É que a Mahamudra é caracterizado por exercício Força com o próprio corpo Que chamam de calistenia Alguma coisa assim, né? Calistenia é uma das vertentes da Mahamudra Como eu falei Tem a calistenia Tem o yoga Tem a ginástica natural Exercícios funcionais E a parte cardiorrespiratória Que é a corrida O salto com a corda Ah, tem então E a calistenia é uma vertente dessas, né? Que utiliza muito do peso no corpo Seja no solo ou nas barras E aí a gente agregou Da maneira Mahamudra de ser Essas modalidades Ah, Mahamudra já virou um adjetivo, né? Então pra gente descobrir Por que a galera se adjetiva assim Que é o verdadeiro espírito Mahamudra Qual é o verdadeiro espírito esportivo do Mahamudra? O que é que tá por trás disso? É a união Eu acho que o ponto alto do Mahamudra É esse envolvimento Dos alunos Que a gente costuma fala Que a gente é uma família, né? Então uma pessoa que chega nova aqui É logo abraçada É logo assistida A gente vai falar logo pra galera Essa sociabilização Acho que é o ponto alto do Mahamudra Massa, massa, massa Gostei Já tem o adjetivo O encurtamento do adjetivo, né? Que marra é essa, véi? Massa Prazer, meu velho A gente vai fazer agora Algumas coisinhas Pra mostrar pra galera Como é que funciona Vamos lá fazer força Vamos Vamos Vamos